E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Enel, dessa vez vamos ensinar você a trocar a data de vencimento da sua conta, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo. É na página principal. Entrar. Lá embaixo na barra rosa. Minha conta. Vamos subir a tela. Alterar a data de vencimento. Alterar a data de vencimento. Tenha maior controle da sua conta de energia e escolha a melhor data de vencimento para a sua fatura, hein? Muito bacana. Aqui estão os dias disponíveis pela Enel, né? Dia 1, dia 5, dia 9, dia 14, dia 19 e dia 27. Quando você for fazer a alteração, no caso, de acordo com o artigo 124 da resolução 414, uma nova alteração poderá ser realizada a partir do dia 17 do 4, né? Porque nós estamos em dia 17 do 4. Aqui você clicando em uma dessas datas, depois finalizar e pronto. Agora é só guardar, né? A alteração, beleza? É muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!